Olá, crianças, tudo bem? A Projane do Instituto Anjos Solidários sem algodão doce está aqui para mais uma vivência. E hoje, a Projane quer contar a história, sabe de quem? Sabe de quem? Olha, olha de quem que é. Do peixinho vermelho. Isso mesmo, crianças, olha. É do peixinho vermelho. E por que você está assim, Projane? Porque hoje nós vamos precisar usar este cenário aqui, ó, para contar essa história. É, crianças, sabe por quê? Tudo começou com o nascimento do peixinho vermelho. Ele nasceu num lago bem pequeno, que não era assim grande. Era um lago pequenininho, sabe? Que tinha pouco espaço. E o peixinho vermelho nadava, e nadava, e nadava. E lá ele tinha bastante amigos, né? Ele tinha bastante amiguinhos que ele considerava como se fosse irmão para eles. Certo dia, ele estava nadando, e naquele lago só tinha um cantinho, assim, cheio de pedra, que era muito gostoso tomar banho lá. E todos os peixinhos saiam daquele lago, porque tinha um pouco de lama. O lago é bem pequeno. Ia lá naquele fundo, e mergulhava, e tomava um banho. Quando ele estava voltando de lá, nossa, um monte dos seus amigos ali, é, vote no bagre, vote no bagre. O que que está acontecendo? Nós estamos elegendo o bagre, o bagre é um peixe, criança, para ser o nosso rei. Votem no bagre, votem no bagre. Ele ficou assim, olhando, e falou, sabe, botar no bagre, né? Mas o que que ele vai fazer por nós? Ele vai manter a nossa alimentação. Nós vamos poder continuar com preguiça. Ele, mas não é legal ser preguiçoso, guloso? Isso só vai nos engordar. Nós precisamos fazer outras coisas. Ah, sai pra lá, peixinho vermelho. Nós queremos mais é ter muita preguiça e comer, comer, comer muito. Ah, criança, sabe o que aconteceu? Todos os peixes do lago, que eram preguiçosos e comilões, votaram no bagre, menos o peixinho vermelho. Ah, mas aí ele sofreu muito, porque como ele não votou no bagre para ser o rei deles, eles desprezaram o peixinho, e aí não deixava ele comer, não deixava mais ele tomar banho ali onde ele gostava. Ele só tinha um cantinho apertado para ele ficar, e ele não tinha direito a mais nada, nada, crianças. Quando ele se aproximava e falava, eu tô com fome, eu tô com muita fome, sai daqui. Você não quis votar no bagre, então você não tem direito de comer, vai ficar no seu canto. E os peixes grandes empurravam ele. Certo dia ele tava com tanta fome, tanta fome, que adormeceu. Aí ele sonhou, sonhou com um peixe estrela. E o peixe estrela falou assim para o nosso peixinho vermelho. Peixinho vermelho, o que você tem? Ele, eu tô com fome, muita fome, eu já tô magrinho, porque eu não tenho o que comer. Aí o peixe estrela falou, mas você só precisa estudar, estuda, estuda, estuda peixinho. Você vai ver que você estudando, você vai descobrir um novo mundo. Um novo mundo existe? Sim, estuda. Quando o peixinho acordou, que lembrou do sonho, ele começou a estudar. Ele começou a estudar tudo, 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 tudo. Ele viajava, ia pro fundo, subia, ia pro lado. Olha o que ele descobriu. Uma grade. Havia uma grade ali, no lago deles. Ele disse, pra que serve essa grade? E ele tentava olhar pela grade e não conseguia. Aí ele se espremeu, se espremeu, se espremeu e tchá, passou pela grade. Qual não foi a surpresa do peixinho vermelho? Ele descobriu um rio, crianças. Um rio imenso, cheio de peixes, árvores, tinha jardim, tinham pessoas passando próximo ao rio. Ele ficou tão admirado e tanto tempo com a boca, a cabeça e tudo pra fora, que quase ele morreu afogado, sem ar. É, porque o peixe mora dentro do rio. Ele respira no rio e fora do rio, ele morre sem ar. Aí ele falou, preciso respirar. Voltou e começou a respirar. Aí ele ficou tão feliz. E aí ele começou, os peixinhos vieram todos conversar com ele. Oh, de onde você vem? Aí ele falou, eu morava naquele lago. Ah, você morava no lago da fantasia. Da fantasia? É, dos preguiçosos, dos gulosos. Hum, não é legal aquele lago. Nós temos que morar aqui, mas nós temos que trabalhar, cuidar do nosso rio. Aqui é o nosso lugar. Ele é, eu sou um estudante. Ah, você é um estudante? Então, você precisa conhecer o oceano. Ah, este é o oceano, crianças. E aí ele falou assim, e como eu faço pra conhecer? Aí veio uma peixe bem mais velha, cheia de sabedoria. E falou pra ele assim, vai nadando, vai nadando, que você vai encontrar. E vai estudando no caminho. Aí ele, tá bom. Aí ela pegou um pouquinho de comida, deu pro peixinho. E ele saiu feliz, nadando, nadando, nadando. E pum, chegou onde? Aqui. Nossa, mas ele ficou tão feliz. Ele, ah, que lugar bonito. Quanta coisa que aqui tem. Olha. Ah, mas ele viu o quê? A baleia. E aí ele foi pra perto da baleia. Todo inocente, porque ele não conhecia nada. A baleia, ó, engoliu o peixinho que foi parar lá na barriga da baleia. Ah, baleia, por que você fez isso? Comeu o nosso amigo? Ah, mas a baleia. Ele lá dentro, ai, que escuro, que medo. Eu tô com muito medo. Daí ele tremia tanto lá dentro, mas tremia tanto, que a baleia começou a ficar enjoada. E puá, cuspiu quem? Quem que ela cuspiu? O peixinho dourado. E ele, ó, mais que depressa, saiu de perto dela. Ai, ele viu um monte de peixinhos. Ele foi conversar e falou assim, ai, o que que você está fazendo aqui? Ai, ele falou assim, eu estou estudando. Eu sou um estudante. Eu estou... E eu vim para deste lugar. Aqui é o oceano. Se você quer estudar, você precisa ir um pouquinho mais longe e conhecer aqueles outros peixes. E lá, eles estudam. Eles são muito inteligentes. Ai, o peixinho foi lá e começou a estudar com os peixinhos sábados. Estudava, estudava, estudava. Até que um dia o professor falou assim, Não podemos ser preguiçosos e nem golosos. Precisamos trabalhar, fazer o bem, para que todos recebam o nosso amor, o nosso carinho e a nossa bondade. E ele ficou prestando atenção. Ai, o professor olhou e falou assim, de onde você vem? De um lago. Ah, tinha um lago. É. Ai, ele falou assim, o lago é muito perigoso. Como assim é perigoso? É perigoso porque quando chegar a seca, que não chover, o lago seca. E quem está lá dentro morre. Então, os meus amigos e irmãos vão morrer? Vão, porque o lago seca. O peixinho, eu preciso ir lá para ajudar. Então, vá, faça essa bondade. E ele foi, nadou, 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 nadou. Passou do oceano, foi para o rio, chegou no lago, passou pelas grades. E começou a contar para os seus amigos, para os seus irmãos, que lá fora tinha um outro mundo. Ah, a gente não acredita em você. Sai daqui. Não, mas tem. Tá, e como que a gente precisa? O que a gente tem que fazer para ir para lá? Oh, vocês só precisam comer menos. Porque tem que passar por uma grade e só tem que estar bem magrinho. Você quer matar a gente de fome? Olha, vamos lá, é tão bom. Lá vocês vão poder estudar, vão poder trabalhar. Trabalhar? Estudar? Ah, vai para lá, peixinho. Nós aqui temos comida. Nós aqui dormimos à vontade. Ah, nós somos preguiçosos. E é muito gostoso sentir preguiça. Ele foi conversar com o rei Bagre. O rei Bagre foi e fez uma reunião. E falou, pode falar. Quando o peixinho terminou de falar, todos deram risada dele e expulsaram ele de lá. Mais uma vez, ele passou pela grade, voltou lá e contou para todos os seus amigos estudantes e para o professor o que tinha acontecido. O professor falou assim, não fica triste não. Você fez a sua parte. Você tentou ajudar os seus amigos e irmãos. Chegou a seca, criança. Começou a secar, secar, secar. Aí chegou lá no oceano um peixe, amigo dele. E falou assim, ah, peixinho vermelho. Ah, meu amigo, você está aqui. Foram poucos de nós que escaparam de lá. A seca chegou e nós não conseguimos passar pela grade. Ah, desculpa, peixinho, por nós não acreditar em você e o que aconteceu com os outros. Os outros não conseguiram passar, peixinho. E lá só tem lama. Ah, peixinho ficou um pouco triste. Mas se salvaram bastante de vocês, alguns. Alguns se salvaram. Então, tá bom. Venha para cá, meu amigo. Vamos estudar. Vamos estudar bastante. E aí, o peixinho vermelho voltou para o seu cantinho e foi estudar junto com todos os seus amiguinhos. Projane, o que nós temos que aprender com essa história? Que não podemos ser preguiçosos, que não podemos ser gulosos e que temos que sempre ajudar o próximo e escutar com atenção os conselhos daqueles que sabem das coisas. Para que vocês cresçam bem sábios, bem sábios mesmo, muito inteligentes e possam ajudar outras pessoas, outras crianças, como vocês estão sendo ajudados hoje por todos. Para o papai, para a mamãe, para a tia, para a projane. Então, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, tá bom? E vai curtindo aí esse oceano que é uma delícia. E tchau, crianças. Até a nossa próxima vivência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.